Os policiais do CPT faziam um patrulhamento de rotina quando avistaram este veículo em atitude suspeita, sendo conduzido por Tales Henrique Silva Prateado. Houve perseguição e Tales acabou sendo morto depois de atirar contra os policiais. Os policiais iniciaram ali um acompanhamento, percorreram grande parte da cidade nesse acompanhamento. Em dado momento ele perdeu o controle do veículo. Quando ele perdeu o controle do veículo, ele desembarcou e saiu correndo a pé. A equipe desembarcou também e correu. Num virar de uma esquina, ele fez a conversão e aguardou os policiais para tocaiá-los. Porém, as equipes estavam atentas e conseguiram ali, quando iniciou o confronto por parte dele, revidaram a injusta agressão até que fosse cessada. Perceberam logo em seguida que o indivíduo ainda estava com vida, desarmaram ele, chamaram a equipe de resgate para encaminhá-lo ao hospital, porém ele veio a óbito no hospital. Os nossos policiais tiveram êxito na ação, ninguém ficou ferido, graças a Deus. Tales Planteado, que usava tornozeleira eletrônica, era considerado pela polícia um bandido perigoso, com vários registros criminais por tráfico de drogas e homicídio. Inclusive, ele é apontado como um dos autores do assassinato do sargento do Corpo de Bombeiros de Goiatuba, Wesley Rodrigues Santos, em abril desse ano. Tinha passagem pelo artigo 121, homicídio, era traficante, inclusive faccionado do PCC, era uma das lideranças aqui de Itumbiara. Era, quanto mais no tráfico de drogas, muito conhecido, muito temido. Inclusive, aí a gente tem informações de que ele é um dos arquitetores, um dos que arquitetaram o homicídio que vitimou o nosso sargento aqui do Corpo de Bombeiros Militar, aqui de Itumbiara, no dia 21 de abril passado. Prateado também foi o autor de um assassinato que aconteceu dentro deste clube em agosto de 2015. Na oportunidade, ele matou um vigia do local com um tiro na cabeça, após entrar em luta corporal com ele. Imagens das câmeras de segurança do clube mostram Tales entrando no local, e pouco tempo depois, o vigia, Lúcio Lopes, caído no chão. Segundo o que apurou a polícia civil à época, a vítima tentou impedir a entrada do autor no local, depois de perceber que ele estava armado. Por coincidência ou não, Tales Henrique Prateado foi morto a poucos metros do local desse crime, no cruzamento das ruas Emanuel Xavier Rabelo e Joaquim Rocha, no Jardim Bandeirantes. A região dele, ele tem, ele domina a questão do tráfico de drogas, dominava a questão do tráfico de drogas aqui nessa região. Ele foi localizado, inclusive, nessa operação do CPT na região, combatendo inclusive esse tráfico de drogas. A polícia militar apreendeu com o criminoso um revólver, um tablete de maconha e um capuz.